Visão rapaziada, Samsung lançou já o patch de segurança aí de abril, no caso ela lançou o boletim de abril Pra mostrar pra gente o que que está corrigindo, o que que está vindo de melhorias, quais são as falhas do sistema neste mês de abril Todo mês que chega ela lança aí o boletim, obviamente, trazendo pra gente aí todas as melhorias né pessoal Quantas falhas tem no sistema, essas paradas, beleza? Bora lá, confira aqui, deixa o likezão pra poder fortalecer o nosso trabalho A atualização de segurança de abril de 2024 da Samsung, detalhes e melhorias explicadas Um novo mês começou e os fabricantes de smartphones que estão mais rápidos e conscientes de suporte de software de seus dispositivos Estão comprometidos em lançar os patch de segurança mais recentes disponíveis, os de abril de 2024 Assim não é menos desde que, por sua vez, iniciou o lançamento dos patch de abril nos mais recentes dispositivos emblemáticos da série 24 A gigante coreana já começou a distribuir a atualização do patch de segurança de abril de 2024 para dispositivos emblemáticos Mais especificamente, a atualização já está disponível para os dispositivos da série S24 E gradualmente será disponível para dispositivos Galaxy elegíveis No que diz respeito à elegibilidade dos dispositivos, a gigante coreana segue uma política rigorosa Onde lista todos os dispositivos high-end e imigrantes elegíveis para atualização de patch de segurança do sistema operacional de 5 anos Enquanto isso, alguns dispositivos de orçamento e de nível básico são elegíveis para pelo menos 4 anos de atualização de patch de segurança Portanto, se você estiver usando um dispositivo que não seja mais antigo do que o tempo mencionado Seu dispositivo estará qualificado para receber o patch de segurança de abril de 2024 Então vamos lá pessoal, de acordo com a documentação oficial, o patch de segurança de abril de 2024 Abordará cerca de 44 correções diferentes para dispositivos Galaxy O Google incluiu 27 patch, dos quais 26 são marcados como de alta prioridade e um marcado como crítico Esses patch resolverão o problema encontrado no sistema operacional Android Enquanto isso, a Samsung também abordou mais 17 questões que vão melhorar o funcionamento dos aparelhos Chegando à disponibilidade da atualização para seu dispositivo Galaxy Não há um prazo certo para a disponibilidade dos dispositivos E a empresa também não tem um padrão definido Por isso, é difícil dizer quando estará disponível para qualquer dispositivo em particular Então, ou seja pessoal, esse aí é o boletim do mês de abril Ou seja, 46 correções no total Ou seja, pessoal, o Google incluiu 27 patch, dos quais 26 são marcados de alta prioridade E a Samsung abordou mais 17 questões que foi melhoreza no funcionamento dos aparelhos Tá certo rapaziada? Então é muito importante você sempre ficar de olho Sempre instalar patch de segurança que é muito mais importante do que a atualização de Android Essas paradas, beleza? É muito importante você manter o seu Galaxy com o patch de segurança mais recente para o seu Galaxy Fechou? Esse é o boletim do mês de abril de 2024 Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu!